Música Bem vindos ao Magical do Pé Especial No programa de hoje eu vou falar sobre os X-Men A nova fase do X-Men, do Jonathan Hickman E de vários outros autores A Aurora de X Logo depois da Dinastia X e Potência X Que eu já comentei aqui Que foram as primeiras 4 edições Naquele formato de super luxo Caro Para a época, lá para o começo do ano passado Meados Acho que foi de maio Maio a junho Maio, junho, junho Agosto, maio, agosto mais ou menos Eu estou querendo falar sobre as edições 5, 6 e 7 Que vai trazer as edições 1 e 2 Dos 6 títulos que começaram a partir de então O que é chamada essa fase Aurora de X De lá para cá Nos Estados Unidos Começa com esses 6 títulos Depois vai ganhar muito mais Atualmente tem mais ou menos 12 Às vezes é minissérie Às vezes não é Tem edições especiais Teve edições que foram canceladas Já teve um grande arco Que deve chegar aqui no final do ano E tudo de X-Men Teoricamente vai ser publicado aqui no Brasil Nessa revista mensal Que é quinzenal E aí começam os problemas A revista As 6 edições de X-Men Aqui a gente tem Aqui é mais fácil Além de X-Men tem Marauders Excalibur Novos Mutantes X-Force E Anjos Caídos Fallen Angels Essas 6 primeiras edições Que depois vai ter Wolverine A partir da edição número 12 Acho de X-Men Enfim Eu já estou divagando Mas essas edições Teoricamente Elas se entrelaçam E não fazem necessariamente Arcos de histórias Ou pelo menos os arcos São mais mesclados Mais esticados Um acaba permeando no outro De alguma forma Por isso tudo está sendo publicado Nessas revistas E ela é quinzenal Para acelerar o processo Aqui a edição número 5 Por exemplo Ela vai trazer edições de 2019 Enquanto É de 2019 Enquanto foi publicado Aqui no Brasil Em novembro de 2020 Numa diferença de um ano Dezembro de 2019 Em novembro de 2020 Diferença de um ano E as outras revistas Elas estão Mais próximas Na questão de lançamento Enfim Tem toda essa Essa discussão A revista X-Men Ela acabou Com todos esses aumentos Ficando mais barata Do que o comum Porque ela tem Na faixa de 140 160 páginas Com todo esse acabamento De luxo Mais no valor De 24,90 E Por mais que eu goste Da revista E queira continuar Era uma história Que eu estava muito afim Principalmente Porque o Breno Um amigo meu Que a gente Grava junto O Trip View Falava muito bem Dessa fase Eu vou acabar Cancelando a revista Para mim Eu vou parar de comprar Porque não dá Para acompanhar Esses preços E X-Men Eu tinha 26% De desconto Eu achei estranho Mas 26% De desconto Eu estava sem calculadora E eu sou péssimo Em matemática Falei Ok Deve estar Num preço Num preço razoável Ainda vendem Com aquela ideia Que obviamente Essa Eu não acreditei De que as revistas Iam chegar Antes do que na banca Não Não chega Talvez Na casa de alguém Mas na minha Chega dois meses Depois De ter sido lançada As mensais Até que Obedecem melhor Mas enfim Acabei assinando Assinei também A Venom Por 120 reais Putz Quando eu vi A conta No cartão de crédito Era mil e pouco Mas eu tinha aceito Essa Essa proposta E aí eu somei Né Eu Estava me incomodando Me incomodando E somei Pô Está muito patso Eu ter feito isso E depois Eu comecei a pensar Será que realmente Era 24 edições Não eram 48 Não era uma assinatura De dois anos Por mais bizarro Que isso possa parecer Porque se você somasse As 20 As 24 edições Multiplicasse por 25 Quer dizer Arredondando Um pouquinho Para cima Nas 24,90 Ia dar no máximo 600 reais Não ia chegar a 600 reais Esses 450 reais São Para quê? Para a promessa De chegar antes Na minha casa? Putz Quando eu vi isso Me desceu aquele Nossa Levei um golpe Não deve ser nem a paninha Enfim Entrou no meu cartão Aí eu liguei Na paninha De novo Verifiquei Era mesmo Da paninha Então era um golpe Da paninha Um golpe oficial E aí Deu mais um tempo Deixei dar uma semana Para ver O que era de verdade Essa assinatura Que eu tinha feito Caí naquela área De Na minha área De assinatura Que a gente Todo mundo que tem assinatura Tem mais ou menos Uma área Que dá para acompanhar Quantas edições Não funciona direito Mas pelo menos A entrada Funciona E quando finalmente Entrou Realmente 950 reais 24 edições Só E vinha a partir Da edição número 7 Que é a edição Da edição número 8 Que é a edição vigente A próxima edição O que é ótimo Isso é muito bom Para quem quer assinar Funciona dessa forma E isso eu não tenho Do que reclamar E aí bateu aquela Porra Se eu comprar pela Amazon E eu tinha tudo Eu tinha comprado Tudo pela Amazon Algumas coisas Estavam em promoção Então eu tinha Pago mais barato Mas é aquela coisa Você só paga Quando a revista sai Quando ela é enviada Então eu cancelei Todas as compras Da Amazon Porque eu tinha Feito a assinatura E aí quando eu fui Ver a assinatura Minhas contas Da Amazon Tinham sido canceladas A Amazon Não tinha mais Aquelas edições Principalmente a edição 8 e 9 E aí eu cancelei A assinatura Porque eu não sou idiota Eu já fui idiota De fazer a assinatura Mas eu não sou idiota De continuar com ela Para pagar 400 Pagar o dobro Do valor de capa Pesquisando na internet Eu descobri que sim Essa revista Ela vai entrar Para a nova tabela De preços Ficando mais coerente Com o preço absurdo Que está hoje em dia Na faixa de 35 reais 36,90 Vai ser Alguma coisa assim Pelo menos Até a edição 13 Dá para comprar Pela Amazon Pelo valor de 24,90 Mas em breve Vai aumentar E quando aumentar Provavelmente Esse valor De 950 reais Vai fazer mais sentido Mas por enquanto não Enfim Me senti super enganado De certa forma fui Falaram que eu ia Receber 26% De desconto Na verdade foi De acréscimo E enfim Cancelei as compras Na Amazon Por causa da assinatura Cancelei A assinatura Por causa do preço Opusivo Fui voltar para a Amazon Ainda na esperança De voltar Comprar Não encontrei E resolvi Desistir De ler X-Men Uma das melhores fases Pelo que dizem Do Jonathan Hickman Ou dos mutantes Depois de ter Um ostracismo Durante muito tempo E enfim Aí eu peguei As três edições Que eu tinha Para ler Eu ia esperar Fechar arcos Percebi que ela não fecha Necessariamente arcos É bem Bem estranho Esse fechamento de arcos Então ia ser difícil Mesmo Trazer E fazer uma leitura Uma leitura Boa Dessas seis séries Que estavam Que estão sendo publicadas Pois bem Li as três revistas As edições cinco e seis Elas trazem Essas seis Esses seis títulos Que vai ser X-Men Marauders Excalibur E depois Novos Mutantes X-Force E Fallen Angels Todas as números uns Em duas edições Porque cada edição Tinha mais páginas Enquanto a número sete Já trazia os seis títulos Todas Com o número dois Todas nessa mesma Nessa mesma revista São todas mesmas Um, dois, três, quatro Cinco, seis, cinco Todas Todas elas E é a partir disso Pelo menos a edição Número onze Antes de entrar Um pouco de Tain E o Wolverine Que vai entrar A partir da número doze E tal A leitura da saga original Dinastia X E Potência X Eu não gostei Tanto Quanto as pessoas falaram Gostei Achei Interessante proposta Muda bastante Mesmo A ideia Mas Algo Que é muito Importante Na história Me incomodava Muito Que é o lance Do eterno Da eterna Ressurreição Que foi criado Na ilha de Cracoa Os mutantes Conseguiram criar Uma utopia Mutante Muito maior Do que qualquer outra Elevada A potência de X De todas as tentativas De utopia anteriores Juntando todos os inimigos Os inimigos mutantes Dos X-Men Então tem Magneto Que já foi Herói Esse já é Cane de Vaca Mas a gente tem o Sinestro A gente tem o Apocalipse Todos Convivendo no mesmo lugar Dado uma função Diferente Mas eles aceitando Inclusive Serem tratados Como deuses Existem vários mutantes Os mutantes Estão sendo resgatados Do mundo inteiro E a ideia É chegar em locais Também que Os países São mais fechados Não fazem aliança Com os X-Men Com esses mutantes De Cracoa E estão impedindo Que seus mutantes Fujam Para essa ilha Então Vai Esse vai ser bastante O plot De Marauders Que vai ser capitaneado Pela Kitty Pryde Que por algum motivo Não consegue Voltar para Cracoa É a única mutante Que não consegue fazer A travessia Do teletransporte Então ela Vira uma pirata E vai cruzar os mares E vai cruzar os mares Tentar trazer os mutantes Para a ilha Tem algumas referências Sempre tem várias referências Ao longo das histórias Tanto visuais Quanto textuais Até aí Trazer todo mundo Ter essa ideia É tudo bem Agora o que me incomoda É essa coisa Desse eterno renascimento Existe toda uma explicação Que para mim É super furada E aí Na continuidade Dessas revistas O primeiro arco A primeira edição Já tem a morte De um personagem Esse personagem Que todo mundo Sente a morte Mas Whatever Porque ele vai Citar logo Na próxima edição Então Putz Não Não me empolguei E até fico feliz De ter desistido Da revista Dentre as seis X-Men É uma das mais interessantes Marauders Ela é divertida Por causa da Kit Pride Excalibur Tem uma pegada mais mágica E eu gosto Da pegada mais mágica Novos mutantes Vai misturar um pouco Alguns novos mutantes Clássicos Com os A geração X Alguns da geração X Na verdade Acho que só o Câmara E eles tem uma interação No espaço Que é interessante X-Force Ela é bem fraquinha Ela é bem Confusa Até o texto E fala em Angels Eu não sei Pra que ver Vai acompanhar Principalmente A Psyloc A Psyloc Se dividiu Da Bitsy Braddock Então vai acompanhar A Psyloc Enquanto a Bitsy Braddock Tá no No Excalibur E tem também A Laura Que eu gosto dela Pra caramba A Wolverine Mas aqui Ela Tá dentro Da história Mas não tá tão interessante Enfim Cancelei X-Men Vou abandonar O título Dos mutantes E talvez Leia as notícias E me divertir Com elas Mas e vocês Estão lendo X-Men Não estão lendo O que vocês acham De acompanhar Quinzenalmente Essas edições Eu acho que não tem Tanta necessidade De ler todas elas Podiam vir Cada um Em um encadernado Separado Ou Não sei Juntar outros Alguns Alguns desses títulos Mas enfim Eu entendo A ideia da Pony Acho louvável até Mas é difícil Acompanhar uma revista Quinzenal A R$24,90 Quanto mais A R$35,90 E eu fico Completamente revoltado De terem vendido Uma assinatura Ao dobro Do preço De você pagar Em banca Então é isso Eu acho que eu falei Mais sobre Os meus problemas E as minhas revoltas Quanto A forma de vender A revista Do que ao título Em si Mas o título Mesmo não me agradou Tanto É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Se inscrevam no canal Se inscrevam no canal Se inscrevam no Facebook Me sigam no Instagram No arroba Presto Gáudio Que eu falo sobre filmes E séries todos os dias Acompanhe a Fortaleza Quântica Que tem tanto Instagram Quanto Facebook Mas é um podcast Que vocês entram Em qualquer agregador Principalmente Spotify Ou OneCoreate Tem o link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda bastante o canal E essas revistas Dos X-Men Em geral Estão na Amazon Então comprem por lá E ajudem O Chapéu do Presto Além disso Compartilhe o vídeo Ajuda bastante E comentem Estão gostando de X-Men Não estão gostando O que vocês acham Desses valores Desse formato quinzenal A gente conversa Ao longo dos comentários A gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos